Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de vídeo em looks no provador e eu fui na Renner conferir algumas coisas tá no meio da safra aí das roupas e eu quis dar uma olhada no que tinha de novo lá tem bastante coisa legal mas antes de começar o vídeo, já vai no Instagram me seguir, vou deixar por aqui se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá o joinha fica até o final do vídeo pra ver quais os meus favoritos e vem conferir tudo sobre as roupas da Renner detalhes sobre shopping que eu visitei e a data tá aqui no box de informações, vem comigo Bom gente, vamos começar e eu estou na loja Forever 21 tá, eu esqueci de falar no começo do vídeo mas eu gravei algumas coisas na Forever não foram minhas favoritas, mas eu decidi colocar pra vocês porque eu achei o preço legal esse vestido é um vestido de malha canelada ele tem esses botões aí na frente esses botões, se não me engano, eles abrem, tá? Não são aqueles botões apenas decorativos eu achei que ele dá uma marcadinha no corpo, eu não sei, eu não eu não me senti muito confortável com ele olha que tem peças na Renner que eu uso bem mais justas que essa e que eu acho mais legal enfim, eu acho que é o tecido que é um pouco pobre até por isso que o preço dele por ser R$69,90 da Forever tá um preço, digamos, barato, né? mas não deixa de ser uma opção pra quem quer esse vestidinho aí com uma sandália do jeito que eu tô, com um tênis ou com um escarpão, fica legal se você colocar um escarpão e um blazer também já dá um tom de formalidade mas eu quis colocar pra vocês e aí as costas do look pra vocês esse outro vestido, gente ele é um vestido um pouquinho mais grosso mas também marcou é engraçado isso porque eu tenho vestidos de malha da Renner que são mais finos que esse e não marcam tanto eu não sei, eu acho que... eu tô achando ainda que a qualidade do tecido, ó lá R$69,90 também a qualidade desse tecido não tava tão legal, tá? então eu tenho que ser sincera e falar pra vocês não adianta eu colocar o vestido aí barato e falar, vai comprar aqui nossa, vale super a pena eu não achei que esse valia a pena, tá? mas também quis mostrar pra vocês é uma opção um pouco mais barata por aí é aquilo, né, gente? às vezes a gente paga um pouquinho mais caro no look e fica um look que você vai usar sempre que é uma qualidade boa, enfim e aí as costas do look pra vocês bom, gente aí eu coloquei... opa aí eu coloquei uma calça que é essa estampa Príncipe de Gales com essa blusinha aí de crepe e eu esqueci de marcar o preço eu esqueci de colocar o valor porém, nenhuma dessas peças o valor estava a menos de R$100,00, tá? se não me engano, a blusinha tava R$99,00 e a calça tava a mais de R$100,00 só que esse eu achei um look que valia a pena, gente é um look já executiva eu achei o tecido da blusinha bem bom tecido de crepe sem elastano a calça eu acho que tinha um pouquinho de elastano e a calça um pouquinho mais grossa eu achei o modelo dela bonito aí eu colocaria com um escarpão que eu acho que ficaria mais bonito um escarpão daria todo um toque aí de formalidade que ficaria mais elegante e esse é o look pra vocês eu vou mostrar as costas do look tá aí as costas do look pra vocês verem bom, gente, fui pra Renner, né? porque realmente não... eu acho que não dá pra comparar aí a qualidade esse macacão da Renner, gente é o macacão que é da linha Marfino, tá? então se vocês entrarem na Renner e verem a marca Marfino pode ir lá procurar esse macacão que é lindo eu achei ele muito bonito ele é parecido com o que eu já mostrei só que o outro era de alça esse aí tem a manguinha, ó eu achei muito bonito essa parte que dá... esse cinto, né? que dá essa cinturada no quadril essa cinturada aí na cintura mesmo deixa o corpo mais modelado, mais bonito ele é bem... ele não é pantacur, tá vendo? ele é bem fechadinho assim na canela eu achei muito bonito ele é até um skinny, né? ficou muito bonito com sandália, com escarpão, com tênis eu acho que qualquer coisa que você colocar aí com uma bota vai ficar bonito coloca uma bota de salto alto e uma jaqueta de couro, gente vai ficar lindo eu amei esse look eu achei um lenhador elegante hashtag lenhador elegante bota aí embaixo, gente bom, gente vamos agora... eu vou mostrar pra vocês uma opção de macacão só que esse macacão é um pouco mais elegante, tá? esse aí é da marca Cortelli da linha, né? da Rennero Cortelli e ele é bem bonito essa parte de baixo ela é de crepe com elastano, tá? bem estruturado tem esse cinto aí que dá aquela modelada aí no corpo essa parte de cima ela não tem elastano, tá? é um crepezinho sem elastano eu não sei se eu gostei muito dessas... desses babados aí, ó eu coloquei até pra dentro pra vocês verem quem não gosta pode até é uma opção de comprar e mandar a costureira tirar eu já não compraria por causa dessas... pra mim parece... é... sei lá o que que parece isso eu não gostei dessa parte aí mas eu achei ele bonito um macacão elegante, ó dá pra trabalhar tranquilamente se você colocar um escarpão com a sandália também ficou super bonito só essa parte aí que me incomoda um pouco acho que... não sei digam aí nos comentários o que vocês acham dessa parte aí que pra mim parece nadadeira nadadeira bom, gente agora eu vou falar deste macacão pantacur que eu fiquei apaixonada estamos aí na era dos poás, né gente? muito poá grande eu já mostrei pra vocês aí calças e macacões de poá que tão... que são bem grandes as estampas esse aí também é grande olha que coisa linda ele é um tecido plano significa que não tem nada de elastano é uma viscose, tá gente? e se não me engano, tá? esse aí é da... Blue Steel se não me engano ele fica super bonito no corpo e ele é pantacur, né gente? não é aquele lá igual o xadrez que eu mostrei tem essa aberturinha aí na frente essa abertura aí no abdômen que dá todo um tchano visual e gente, esse macacão aí imagina esse macacão com um tênis branco que coisa mais linda que ia ficar aí com a sandália já ficou bonito, né? com um escarpão e um blazer já daria um toque de formalidade também mas eu acho que com um tênizinho e uma bolsa pra ir no shopping pra passear ele é bem de calor ele é bem fininho, tá gente? não tem nada de outono aí eu achei uma gracinha esse macacão e só tem essa cor, tá? não tem de outras opções de outras cores só tem essa cor e as costas do look pra vocês verem amei esse look e vamos para o próximo look, gente uma cor aí vamos dar uma cor mais tchano aí no visual, gente bom essas peças não estavam não são conjunto, né? não estavam juntas elas estavam perto uma da outra essas peças são da A Collection essa blusinha, gente é uma blusinha de crepe sem elastano eu achei ela linda infelizmente, acho que eu não não filmei a parte de trás eu acabei esquecendo de filmar a parte de trás pra vocês ela é toda cheia de tiras atrás com a coisa mais linda eu amei essa blusinha e essa saia, gente eu já vou mostrar o conjuntinho dela que ela tem um blazerzinho olha que graça eu acho que eu deveria ter pego um número maior aí na hora que eu vi eu achei que essa ia dar mas enfim pra vocês terem ideia aí de como fica ela é de tweed tá? não tem eu acho que tem um tequinho só de elastano tá? não chega a ter tanto elastano ela fica bem curtinha mesmo ela é alta só acho que teria que colocar uma maior aí pra dar no quadril mas eu achei linda eu achei super quentinha se você colocar aí com uma meia calça olha aí o o casaquinho dela, né? ela é uma jaquetinha essa aí, na verdade ela tem até o elástico no punho tão vendo? que no punho ela tem elástico no punho e na parte de de baixo assim dela tem tem o elástico olha o botão dela que coisa mais linda uma jaqueta agora você imagina assim, gente dá pra comprar separado imagina essa jaquetinha com uma blusinha branca uma calça jeans que coisa linda um escarpão no pé que lindo que ia ficar aí eu mostrei fechado pra vocês, ó o elástico no punho eu não sei se eu gostei muito fechado eu acho que eu gostaria eu gostei eu acho que eu curti mais ele aberto acho que ficou mais bonito mas aí se você coloca tudo fechado uma meia calça no pé ou meia calça no pé uma meia calça e uma bota no pé, gente vai ficar demais o look eu achei muito bonito só o preço que não tá lá essas coisas, né gente e aí as costas do look pra vocês amei gente, vamos para o próximo look esse vestidinho é um vestidinho sabe aqueles tecidos eu preciso pegar o nome desse tecido é um tecido frio que ele é bem geladinho até super, super elástico super elastano tem nele super elastano, gente tô ficando muito louca tem bastante elastano nele e ele tem esses ele é marinho ele tem esses detalhes verdes daqui a pouco vocês vão ver o que eu fiz o que eu compus eu achei uma graça pra usar pra trabalhar com escarpão no pé eu achei a coisa mais linda e ele é super gostoso e até pra usar no inverno, gente é a mesma coisa coloca uma meia calça bem grossa uma bota preta no pé uma jaqueta de couro já faz toda a diferença então, gente tudo que você usa no verão dá pra trazer pro inverno depende das composições que você fizer e eu achei esse vestidinho aí bem legal e acho que tem outros modelos outras cores dele, né o mesmo modelo e outras cores dele se não me engano e esse aí acho que é da A Collection e agora eu vou mostrar pra vocês como eu compus esse vestidinho e vocês vão pirar porque vocês amam, né essa peça é um blazer verde, né, gente esse blazer aí é o campeão vocês sempre me perguntam sobre ele tem bastante desse blazer no Shopping Morumbi e eu vi também no Shopping Bourbon, tá eu até perguntei pras vendedoras elas falaram que tem bastante no estoque, então se vocês não encontraram podem ir no Bourbon ou no Morumbi que eu vi nos dois shoppings e olha, gente que chique que ficou agora imagina com uma meia calça preta um escarpa preto como vai ficar super elegante muito mais elegante, né e assim fica mais despojado mas não deixa de ser elegante dá pra fazer, gente a pé o look ficar muito mais elegante apenas com alguns acessórios eu amo esse blazer amo bom, gente agora eu vou falar dos meus looks favoritos bom com certeza eu amei muito aquele macacão pantacor com o poá gente estampas de poá estão muito em alta tá então invista em alguma coisa aí de poá esse poá bem grande, né eu achei lindo esse macacão também amei muito aquele conjuntinho principalmente a blusinha rosa com a sainha eu achei que ficou uma graça esse gente esse tweed tá muito em alta tá agora também no inverno no outono-inverno então invista em alguma coisa assim de tweed que fica bem bonito bem elegante e gente o blazer verde, né o blazer verde eu não tenho o que falar o blazer verde é campeão aí da audiência vocês adoram eu acho que foram esses meus favoritos gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se ainda não me segue vai lá me seguir no Instagram que eu posto várias dicas de cabelo de looks etc e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não deixe de se inscrever se não for inscrito dá o joinha e fiquem ligados para os próximos que vai ter muita coisa legal aí tá bom? um beijo até a próxima e tchau 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 tchau